E no segundo dia de campanha, os candidatos à presidência passaram a quarta-feira em São Paulo e Brasília. Vamos ver como foi a agenda dos quatro primeiros colocados, segundo as pesquisas eleitorais. A candidata do MDB dedicou o segundo dia de campanha à primeira infância. Simone Tebbit visitou uma comunidade carente de Brasília e esteve numa maternidade na capital paulista. Ela prometeu se eleita, concluir obras inacabadas e comprar vagas em creches privadas para zerar filas. Começando, nós vamos concluir todas as escolas e creches estão com obras inacabadas, estamos falando aí algo em torno de um bilhão e meio, quase dois não é muita coisa. E vamos fazer parcerias com os municípios, especialmente nas creches e na primeira infância. E já estamos num projeto, preparando um projeto para deixar claro como lei, que onde não tiver espaços públicos, nós vamos estar contratando, comprando vagas em creches privadas e fazendo parcerias com creches como esta. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, passou o dia em Brasília. Ele cumpriu a agenda no Palácio do Planalto, onde se reuniu com assessores. No fim da tarde, participou de um evento na sede da Confederação Nacional dos Municípios, na capital federal. 2019, quando nós assumimos, muitos desafios. Uma equipe de ministros novos, mas todos escolhidos por critério técnico e começaram a trabalhar. Fizemos muita coisa. Poderia dizer muito sobre desregulamentação, desburocratização, a lei da liberdade econômica, a reforma da nossa Previdência. Repito aqui, as normas regulamentadoras. É uma coisa que a gente, às vezes, não dá valor, mas ajudou e muito o empresariado brasileiro. Lula, do PT, começou o dia dando a entrevista para a Rádio Super, de Minas Gerais. O petista disse que a posse de Alexandre de Moraes ontem foi um ato muito forte pela democracia. Depois, na capital paulista, o candidato participou de evento com cerca de 350 microempresários, realizado num hotel no centro da cidade. O futuro, ele pode até esperar a gente criar uma coisa nova, mas a gente não pode deixar que vocês morram por causa da dívida, que vocês contraíram por conta da pandemia. Nós vamos ter que levar muito em conta e muito a sério essa questão de negociação dessa dívida de vocês. Então, é preciso que a gente enquadre o Banco do Brasil e nós vamos votar com o objetivo de fazer os bancos públicos virarem bancos públicos. Eles têm que prestar uma função social a esse país. Da mesma forma, o BNDES vai ter que deixar de fazer empréstimo para as grandes empresas e vai ter que se dedicar para emprestar para pequenos e médios empresários, para pequenos e médios empreendedores. O candidato do PDT passou o dia em São Paulo. Ciro Gomes visitou a cidade de Santana de Parnaíba, na região metropolitana. Ele estava acompanhado do candidato ao Palácio dos Bandeirantes pelo partido, Elvi César, que foi prefeito do município. Ciro Gomes voltou a falar que, se eleito, vai erradicar a pobreza, tendo o benefício de mil reais como carro-chefe das suas políticas sociais. E destacou o papel das mulheres. Nós queremos empoderar, não adianta fazer homenagem da boca para fora para a mulher, fazer discurso e não empoderar a mulher. Eu fui prefeito, fui governador, mais de dois terços do orçamento era governado por mulheres. Ana Paula Matos é a minha vice-presidenta da República, como foi na campanha passada a grande senadora Cátia Abreu. E Gleides é a nossa candidata aqui, a vice-governadora de São Paulo.